Existem alguns Godzillas que parecem ter vindo direto do inferno, alguns outros a gente tem dúvida, mas somente um deles realmente esteve por lá. E hoje falaremos sobre a história dele, o Godzilla in Hell. Fala pessoal, vocês pediram e hoje vai ter Godzilla in Hell na parada. O vídeo está tão bom que seria uma maldade você não se inscrever no canal. E vocês sabem muito bem para onde vai quem faz maldade, não é? Então só para não esquecer, já se inscreve agora no canal, hein? E também deixa aí do lado um crucifixo, água benta e uma foto do Constantino. Tá bom, esse último item é opcional, é só para garantir, né? Preparado? Então vamos para o vídeo. Enquanto o Godzilla observa o céu ao redor dele ficar vermelho, ele sente que o chão abaixo de seus pés começa a desmoronar. E então um buraco aparece e o gigante despenca. Quando chega ao chão ele nota uma imensa placa de pedra, onde estava escrito Abandonai toda a esperança, vós que entrais aqui. Godzilla parece não gostar muito do aviso. E é aí que Godzilla dá sua primeira demonstração de força, destruindo a imensa pedra com apenas uma baforada atômica. Mais à frente ele encontra o que parece ser uma usina demoníaca, que ele investiga mais profundamente ao olhar para dentro de uma das chaminés. Ele observa o que parece ser uma biomassa muito estranha. E ela ataca Godzilla! Ele consegue puxar aquela estranha criatura para fora, jogando-a no chão e pisando sobre ela. Godzilla percebe que os ventos estão mudando e que uma violenta tempestade se aproximava. E de repente, podemos ver que a tempestade era formada por seres humanos. Rapidamente Godzilla se vê envolvido por toda aquela tempestade. E ele é puxado para o centro da tempestade. E ali parecia tudo estar mais calmo. Mas quando Godzilla olha melhor ao seu redor, ele vê uma outra versão de si mesmo. Mas aquela cópia se transforma em uma criatura assustadora, com tentáculos que brotavam e agarravam Godzilla. E mesmo com seu imenso peso, a criatura o levanta e o joga contra o chão. A criatura o levanta novamente para repetir o ataque, mas dessa vez Godzilla solta uma baforada nos tentáculos e consegue se livrar. Ele cai sobre a criatura e começa a usar suas garras de forma brutal. Então, dois braços brotam do nada, empurrando Godzilla para longe. Interrompendo o ataque e agarrando Godzilla pelo pescoço. A criatura começa a puxar Godzilla para dentro de sua enorme boca repleta de dentes. Sem ter como escapar dessa vez, Godzilla, quando já estava prestes a ser engolido, carrega sua baforada atômica mais uma vez. E um pouco antes de engolir Godzilla por completo, a criatura percebe um som estranho, como se algo estivesse se partindo dentro dela. Era Godzilla, liberando toda a sua energia, o que fez com que o monstro terminasse em pedaços. Mas antes que ele pudesse comemorar, ele sente o chão estremecer novamente. E ele cai mais fundo no inferno. Godzilla está de pé novamente e logo percebe outra criatura. E dessa vez é ele, Rodan. O demônio alado bate as asas e vem em direção a Godzilla. Mas Godzilla responde rápido com outro ataque. Rodan se esquiva do ataque e se aproxima ainda mais de Godzilla. Mas ele se aproxima demais. E Godzilla gira o rabo acertando Rodan em cheio. E o derruba em cima daquela estranha cidade. Um pouco mais à frente, ele sente ventos frios soprando. E logo ele vê outro de seus conhecidos. Mas assim como Rodan, ele está possuído por demônios. Anguiros ruja ao avistar Godzilla. E mais uma batalha começa. Anguiros vai para cima de Godzilla mordendo seu braço. Mas Godzilla mostra a força de um gigante. Arremessando Anguiros tão forte que estilhaça todo o chão da caverna. O que o leva para a próxima etapa de seu pesadelo infernal. Em meio ao gelo que derretia os raios que caíam sem parar. Sobre a água ele avista grandes espinhos se movendo. E então surge a face demoníaca de Varan. Godzilla explode uma baforada atômica sobre a água. E essa demonstração de força acaba afugentando Varan. Mas então Godzilla vê uma luz brilhante que vem do céu. E só aí ele percebe por que Varan foi tão facilmente afugentado. Aquela luz parecia ser a razão pela qual Godzilla havia sido arrastado para aquele inferno. E do brilho intenso daquela luz surge Kingdora. O terrível dragão de três cabeças. Ao mesmo tempo que é atingido por Kingdora. Um redemoinho se forma na água e começa a puxar Godzilla. E mesmo sem saber o que ele esperava do outro lado. Ele prefere não lutar contra o redemoinho. E se deixa levar para escapar daquele tormento. Quando a luz começa a retornar Godzilla se vê em um local completamente destruído. E esse lugar já havia sido antes o Rio de Janeiro. E o inimigo que se apresenta dessa vez é o Space Godzilla. Os dois se encaram. E uma tempestade começa a se formar acima deles. E de repente um rai acerta Space Godzilla. Que se aproveita da energia para liberar uma poderosíssima rajada de fogo sobre Godzilla. Mas mesmo por entre as chamas Godzilla consegue agarrar os braços de Space Godzilla. Então ele chega bem perto e solta essa baforada atômica na cara de Space Godzilla. Que é derrubado e pisoteado por Godzilla enquanto ele solta seu rugido. E Godzilla ainda iria disparar mais uma vez sua baforada atômica sobre Space Godzilla. Mas Space Godzilla também ataca ao mesmo tempo. Causando uma enorme colisão entre a energia das duas rajadas. Então aquela bola de energia começa a aumentar. E uma explosão se desencadeia. E essa explosão acaba destruindo todo o planeta. Godzilla então acorda meio atordoado em um campo de flores. E dá de cara com uma enorme montanha cheia de anjos alados voando em volta dela. Mas assim que Godzilla se aproxima. A montanha abre seus grandes olhos e libera uma energia que empurra Godzilla para longe. Mas mesmo assim ele consegue se manter de pé. E percebe um desses pequenos anjos voando próximo dele. E ele o esmaga sem piedade. Então vozes estranhas começam a dizer. Você não deve desafiar a paz. Sirva a paz. Renda-se. Depois disso a montanha dispara novamente uma onda de energia. Empurrando Godzilla um pouco mais para o fundo do inferno. Ele cai em uma caverna completamente coberta de gelo. E ali na frente dele estava mais uma vez Space Godzilla. Se levantando do meio de um grande bloco de gelo. Ainda mais sinistro do que a primeira vez. Dava para ouvir voz dizendo. Bem-vindo ao inferno. Como o coração dele. Godzilla agarra um punhado de diabinhos que voavam em volta dele. E simplesmente os devora. Mas Space Godzilla avança sobre Godzilla. E o joga contra a parede. E uma mão gigante de gelo surge do chão. E agarra Godzilla. Nesse momento Space Godzilla força Godzilla a abrir a boca. Para retirar algum dos diabinhos que ainda estavam lá. Mas uma explosão acontece no teto antes que ele pudesse retirar todos. Eram os anjos que ele havia visto antes. Voando diretamente para dentro da boca de Godzilla. E ele consome todos aqueles anjos. Gerando um escudo protetor contra os ataques de Space Godzilla. Godzilla continua avançando. E agarra os cristais de Space Godzilla. E os destrói em pedaços só com as forças de suas mãos. Space Godzilla tenta um último ataque e solta uma rajada de energia contra Godzilla. Mas a rajada bate no escudo de Godzilla e volta diretamente para a barriga de Space Godzilla. Lançando pedaços de seu corpo para todos os lados. Então um anjo aparece e diz. Agora que o ajudamos a derrotar Space Godzilla. Você deve nos ajudar na nossa batalha contra o inferno. Godzilla simplesmente ignora. E dispara uma outra baforada. Abrindo um grande buraco na parede. E um pouco antes de sair ele agarra um punhado de anjos e demônios e os devora novamente. Enquanto o restante deles se rende e observa Godzilla saindo pelo buraco. Agora Godzilla aparece sob o corpo de King Dora e Destroya. Dois de seus maiores inimigos de todos os tempos. Mas ele somente dá alguns passos adiante. E percebe que seus inimigos se levantam por trás dele. Ele fica ali parado por alguns segundos. E se vira disparando uma baforada. Que colide com o ataque combinado de King Dora e Destroya. Godzilla rapidamente muda o foco do ataque para Destroya. O jogando para longe. Então ele começa uma batalha corpo a corpo com King Dora. Enquanto eles batalhavam Destroya se recupera e ataca Godzilla novamente. Lançando para trás contra os prédios. King Dora agarra Godzilla e levanta a voo. E quando já estava muito alto ele o solta. Mas em vez de Godzilla cair no chão ele cai sobre uma antena. Que atravessa suas costas e sai pelo peito. Mas quando pensávamos que Godzilla já havia sido derrotado. Seus olhos se abrem. Então ele quebra a ponta da antena para se livrar daquela situação. Ele tenta mais uma vez quebrar o muro que cercava aquele local. Mas antes que ele conseguisse Destroya o ataca novamente. E muitos outros monstros e insetos começam a aparecer. Ele ouve um barulho de explosão bem distante. E alguma coisa cai na frente dos seus pés. O objeto que caiu parecia com sua própria cabeça. Tudo fica meio confuso. Mas os inimigos não dão trégua e voltam a atacar Godzilla. Gidora e Destroya mordem Godzilla e o jogam no chão. Godzilla parece estar desacordado dessa vez. Mas podemos ver um reflexo nos seus olhos. Era o reflexo da energia de seus inimigos se chocando. E ele percebe o momento e volta a tentar destruir a parede. E os inimigos percebem a bafurada que ele lançava contra a muralha. E novamente o atacam simultaneamente com seus poderes combinados. E pouco antes do ataque acertar a cabeça de Godzilla ele se abaixa. O que faz com que as três rajadas de energia acertem o mesmo ponto no muro. Abrindo um imenso buraco e permitindo que Godzilla saísse. Com mais um caminho a frente Godzilla continua sua caminhada. Depois de enfrentar ventos gelados ele começa a atravessar uma ponte. E logo nos primeiros passos a ponte se quebra. E ele cai ainda mais para as profundezas do inferno. E ao se levantar da queda ele se vê completamente descontrolado de raiva. Godzilla destrói os pequenos pilares a sua volta. Mas desses pilares começam a sair pequenas criaturas vermelhas. Essas pequenas criaturas começam a seguir Godzilla como se fossem moscas. E enquanto ele caminha e tenta se livrar delas ele se depara com uma enorme montanha com tentáculos estranhos no topo. Ele abre a boca para soltar uma baforada mas nada sai. Então ele tenta novamente mas a mesma coisa acontece. Sem outra opção Godzilla começa a escalar a montanha. Enquanto a criatura do topo olha para baixo observando Godzilla. A montanha se estremece pela escalada de Godzilla e uma avalanche se inicia. E mesmo soterrado pela avalanche ele consegue se levantar. Nesse momento as pequenas criaturas começam a fazer um barulho ensurdecedor. E então Godzilla fecha seus olhos e permite que as criaturas o devorem. Até que não sobe mais nada além de uma pilha de ossos. E quando já não havia mais carne a ser consumida as criaturas começam a envolver os ossos dele. E então surge um novo Godzilla. Usando toda a energia que elas haviam consumido. Todas as criaturas direcionam suas bocas para o topo da montanha. E disparam um ataque gigantesco. O ataque atravessa o topo da montanha e é a criatura que estava lá. Então essa nova criatura formada com os ossos de Godzilla caminha para o topo da montanha. E quando ele atravessa o arco o mundo se transforma em volta dele. E então a jornada de Godzilla no inferno chega ao fim. Muito bem esse foi um resumão da história de Godzilla in Hell. A história está envolta em muita abstração. Todos eles incluindo Godzilla não podem morrer devido as forças do inferno. E alguns dizem que é uma referência a forma como os filmes são filmados em estúdio. Um ciclo contínuo que envolve lutar, morrer e voltar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like no vídeo caso tenha gostado. Obrigado, um abraço e até a próxima.